E aí, tamo de volta com mais Total War Troy. Galera, vocês acreditam que eu perdi o save? Eu liguei o PC outro dia pra jogar. E o Total War Troy tava sem o save do que a gente fez. Eu tive que refazer tudo de novo, mas deu tudo certo. Meu grifo saiu um pouquinho mais machucado da batalha, que no vídeo passado, né? Mas tá tudo bem, o exército é a mesma coisa, eu conquistei a cidade. Eu fiz aqui as paradas que precisava. Vamos passar o turno agora. Vamos embora. Ok, rapaz, tu quer me dar bastante comida por bronze? Eu aceito. Mudança de nível de administração de 3 pra 2, por quê? Exército de host disponível. Pera aí, deixa eu vir aqui. Ué. Ah, tá disponível porque eu desfiz o meu exército antigo, né? Ah, vamos lá. Vamos fazer um arauto do grifo aqui. Eu não sei se é bom fazer o ninho do grifo. Tá, eu tenho que fazer isso aqui pra aumentar o dano do grifo. É, eu não tenho escolha. Vamos lá. E aqui eu precisaria fazer uma parada. Eu realmente gostaria de liberar carruagens tráceas. Eu realmente gostaria de liberar carruagens. Vamos fazer um construtor de roda aqui. Vamos descer aqui com o nosso exército. Exército. Vamos vim cá pra beirola do mapa aqui. E vamos conquistar aquela província ali no próximo turno em Kition. Eu só não sei se vale a pena fazer uma emboscada. Vamos fazer umas emboscadas aqui. O grifo deu pra gente uma habilidade que é a atitude grande caçada, né? Isso aqui é bom demais. Só que por enquanto a gente não vai usar não. Vamos lá com o nosso segundo exército aqui. A gente tem que lutar contra essa hoste de inimigos aqui pra poder, de alguma maneira, ganhar essa quest aqui chamada Filhos dos Derrotados. Aí a gente ganha uma hoste de graça. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hostes são bem poderosas. A gente vai ter que... Putz, eu tô com debuff. Eu tô com debuff de menos moral pra todo mundo, sério? Eu vou lutar mesmo assim. Vamos lá. Eu vou lutar mesmo assim, galera. Vamos lá. Se eu lutar direito, eu ganho. Derrota corajosa? Acho que eu consigo ganhar. Vamos lá. E vamos lá. Os Arimas Poi, galera. Que são esses guerreiros aqui. Tem um olho só. São um Ciclopes com um olho só. Bem interessante. Eles lutam contra os grifos pra conseguir dinheiro, né? Vamos ficar aqui do lado. Eu vou pegar o meu grifo inferior, que é esse pequenininho aqui. E vou meio que ficar usando pra causar um dano nos inimigos aqui. Vamos vim cá pra cima, que é mais seguro. Eu quero muito... Eu quero muito usar escaramuça com... Ah, eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo pra cá. Eu vou pegar esse... Essa cavalaria de Arimas Pois aqui. Eles tão indo pro meio do mato? Impressão minha, velho. Os caras tão indo pro mato, cara. Aí não, né? Aí não, né, meu amigo? Olha isso. E se eu matasse esses bichos aqui com o meu... Caramba, tá todo mundo aqui no mato, cara. Eu acho que eu vou ter que lutar com eles aqui. Vamos vir aqui. Vamos botar os Arimas Pois aqui nessa direção aqui. Eu vou atacar esses Agaeros aqui. Vamos lá. Meu Grifozinho... Ih, o Grifo tá morrendo. Vai, vai, vai embora, Grifo. Não tem como lutar aqui não, cara. Você tá maluco. Meu Grifo não tanca esses machadeiros e esses lanceiros aqui não. Ele morre. Ele até consegue lutar contra esses Agaeros aqui, mas ele não é o Patriarca, não. O Grifo Patriarca consegue, esse aqui não. Vamos vir aqui. Agora sumiu todo mundo. Não consigo ver quem é que tem armadura. Senão eu tacava um raio de Zeus aqui e matava metade aqui. Guerreiro do Planalto não tem armadura, droga. Saqueador. Caramba. Vamos lá com o nosso exército principal chegar aqui. Acho que eu vou ficar bem pra cá pra essa direção, pra não tomar um start dos malucos no canto da parede aqui. Eles vão ter que vir pra cá. E os Arimas Poi vão cercar eles aqui, se eles tentarem fazer qualquer gracinha. Pronto. Aí sim, doido. Vamos pegar minha cavalaria aqui. Entrar no meio da floresta. Ah, e o jogo tem... O jogo... A bugada que o jogo deu depois de atualizar... De atualizar não, né? De... Depois de... Como é que se diz? Dar... É... Dar esse bug no save fez com que essas coisas aqui ficassem voltando a aparecer. Camadas e tudo mais. Negócio chato do caramba. Vamos lá. Vamos botar a cavalaria. Olha isso, cara. Ih, caralho, aí, 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 aí. Cadê o líder deles? O general dos caras? Olha como esses caras se movimentam rápido pelo mato. Eles têm o bônus de se esconder na floresta e eles são tipo ultra rápidos no meio do mato. É a melhor cavalaria do jogo esses Arimas Poi. Os caras são bons demais, doido. Eu quero achar o líder. Se eu achar o líder dos caras, eu meto um raio nele e perdo metade da vida. Cadê? Ah, tá ali o líder. Vamos lá. Ó. Zeus! Zeus! Toma! Metade da vida. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, o raio de Zeus dá mais dano se o inimigo tem armadura, né? Pelo fato dele tomar aquele choque e tudo, né? Cala a boca, mano. O cara tá me ensinando o que é ira, galera. O cara tá me ensinando o que é aquela ira do herói que fica enchendo, cara. Corre pra cá todo mundo, os arqueiros. Beleza, matamos o herói inimigo. Cala a boca! O maluco da dica toda hora falando, cara. Vamos sair daqui com a cavalaria pra ela não ficar presa. Cara, essa cavalaria é maravilhosa. Gostei. Vamos lá. Pera aí. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Vamos lá, retomar jogo. Vem pra cá, você, Grifo. Vem pra cá, você. Vem pra cá, você. Esses caçadores aqui vêm pra cá. Vamos lá. Vem pra cá com a cavalaria. Olha isso, cara. Que escroto. A cavalaria tá matando os caras aqui. Eles vão morrer tudo. Haha, nojento, velho. Vou mirar aqui. Vou vir aqui com esses caras aqui. O Grifo. Vem pra cá. Pega aqui. Porradaria vai comer aqui. Vou tacar um raio aqui. Zeus. Zeus. Toma. Cala a boca, velho. O cara falando toda hora. Minha cavalaria. Corre pra cá, cavalaria. Não morre não, cavalaria. O meu herói fugiu por algum motivo. Meu Deus, cara. Toda hora tá vindo dica da merda do... Do advisor por causa do... Do save que bugou. Pô, aí toda hora o jogo tá me ensinando as coisas. Que merda. Vem pra cá. Essa cavalaria aqui... Quase morreu inteira. Porque eu dei mole. Esqueci de... De manter eles longe do combate. Esses arqueiros aqui tão ganhando a treta. Mira aqui. Mira aqui. Esses caras aqui. Mirem aqui também. Vocês vêm pra cá. Vem pra cá. A cavalaria... Vem pra cá. Os caras tão fugindo aqui, mas tá dando tudo certo. A gente vai ganhar. O grifo vem pra cá. Maluco. Corre vocês. Corre todo mundo aqui. Por que que o meu general não volta? Por que que o meu general simplesmente não retorna mais pro combate? Vamos vir pra cá com os meus animais. Aqui eu tô metendo flechada em geral aqui. Cala a boca. O advisor bugadão, velho. Falando pra caralho. Vamos matar meu arqueiro aqui? Impressão minha. Deixa o cara em paz, doido. Deixa o cara gozar. Vamos ir pra cá. Tá tendo também um pequeno bug na hora de clicar nas cards dos inimigos. Olha isso, cara. Tão matando meu arqueiro aqui. Caramba, mataram meu herói. Cala a boca, filha da puta. O cara não cala a boca. Todo aquele negócio de advisor voltou desde o começo do jogo. Tudo aquilo que era nos falado no começo do jogo voltou a ser falado de novo. O herói morreu. Várias merda que os caras falavam. Que não precisa mais agora que a gente já tá jogando. Que eu já joguei muito o jogo, tá ligado? Isso é ridículo. Para de correr todo mundo. Atira aqui, pelo amor de Deus. Eu sei que eu tinha mandado correr, mas vocês tem que atirar. Mira aqui. Melhor coisa que a gente faz. Cadê os lanceiros? Ari Maspoi. Não, volta pra cá, amigo. Não dá chase em todo mundo não, que senão a gente vai perder. Esses aqui tão ganhando. Eu não sei como essas hostes ficam fugindo, doido. A gente parece que tá ganhando aqui. Parece que a gente tá ganhando isso aqui. Boa. Cala a boca, velho. Cara, não cala a boca, esse idoso. Parece que a gente ganhou. GG, maluco. A custa de um general, né? As custas de... Uh! Um dos nossos líderes morreu aqui. Vamos pra cima daqueles caras ali. E o grifo parece que vazou. Esses caras aqui estão todos morrendo pra flechada. Tá morrendo todo mundo aqui. Toma, seus trouxas. Toma. Pra aprender a respeitar... Os seus anciões, banco de rebelde. Olha isso, cara. Olha, tome. Morre, trouxa. Eles tão lutando até morrer. Olha a impressão minha, cara. Parece que os caras tão lutando até morrer, cara. Bizarro, né? Aqui tem um também, bem parado aqui. Ele tá morrendo. Ah lá, morreu. Caramba, que... Tem uns caras que tão lutando até morrer. Olha isso. Cala a boca, doido. Acho que aqui já era. Acabou. Acabou. Pra onde que esse inimigo tá indo, cara? Por que que a luta não acaba? Tá ligado? Não faz sentido. É aquele cara ali que tá fazendo a luta durar pra sempre? Tem alguma coisa aqui que tá fazendo a luta durar muito tempo. Eu acho que esse maluco... Ele vai entrar no mato. Olha que babaca. Eu vou pegar ele. Cara, por que que essa batalha tá durando tanto, tá ligado? Não faz sentido. Os dois... Ah, esses caras entram em berserk quando tão morrendo. Eles tão fora de controle. Nossa, que bug nojento, cara. Os berserkers não fogem da batalha. Olha isso. Fora de controle. Como eles não fogem da batalha, eles ficam até morrer. Isso me deixa puto demais. Nossa, isso me deixa com muita raiva, cara. Vamos vir pra cá. Tá morrendo aqui? Acabou? Parece que acabou. Sobrou um berserk. Olha isso, cara. Um. Um. Sobrou tipo um carinha, tá ligado? Dois aqui. Morreu aqui. Nossa, cara. Eu espero não ter esses problemas mais pra frente na campanha, cara. Os berserkers não vão embora, não, ó. Tem um idiota aqui, ó. Ah, quero lutar. Morreu. Desgraçado. Caramba! Ainda matou nosso... Ainda matou nosso herói, cara. Que desgraçado. Mas a gente derrotou eles. Vamos pegar... Recebê-los, vai, pra curar. Ainda matou nosso herói. Nojento. Vamos colocar outro pra servir aqui. Ahn... Ele mata prisioneiro. Quando o pilha é povoado, ele ganha bônus. Caramba. Ahn... Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar... Vou pegar esse cara aqui, que ele tem um bônus maneiro. Vai lá. Pronto. E ganhei uma host de graça. Pronto. Cadê a host? Aê, maluco! Ganhei um exército de graça pra mim. Vamos descer aqui. Com esse exército aqui, eu vou poder conquistar as terras daqui de baixo. Perfeito. Perfeito. Ganhei uma host de graça aqui. Ahn... Esse daqui... O grifo não morreu, cara. Que sorte, hein? A gente deu uma sorte... Uma sorte muito boa aqui. O grifo não morreu depois da batalha. Interessante. Ahn... O que eu vou fazer aqui? Esses machadeiros são meio merda, mas eu vou mantê-los. Esses espadachinhos eu já não sei. Eu vou voltar pro território daqui de Siris e vou montar um exército com Arimaspods, que são os caras mais parrudos. Ahn... Eu quero pedra, você quer madeira? Então toma. Ahn... Deixa eu ver aqui. Vamos só passar. Eu já tô em... Eu já tô no máximo que eu posso aqui. Vamos lá. Será que eu deveria ativar... Host incontável ou não? Acho que eu vou ativar um ritual aqui. Vamos lá. Mais moral, mais reposição... Ahn... Mais emboscada, mais velocidade de movimento... Eu acho que eu vou pegar esse sacrifício de Gebeleises no próximo turno. Pra gente poder ter Replenet pras nossas hostes. Vamos lá. Olha só! Eles querem dinheiro e acesso a tropas? Eu acho que eu vou dar. Ahn... Vamos lá. Olha isso! Reunião das hostes dos troianos. Ahn... É óbvio que os Danaos vão declarar guerra a qualquer momento. Mesmo que Menelao de Esparta recuperasse a bela Helena, seus aliados encontrariam outro pretexto para trazer a ruína e o massacre para este lado do Egeo. Diante dos portões da Sagrada Troia, a grande questão, portanto, é saber qual é o seu posicionamento. Apoiar os troianos. Sangue da Trácia. As tribos das vastas florestas da Trácia, enfim, se uniram. Pela força da paz e do bronze. A pujante Trácia passou longos anos em acirrados conflitos e brigas internas. Chegou ao momento de todo o povo aceitar o legítimo rei. Para que ele transforme o reino em uma das maiores potências deste mundo. Ahn... Não deverá ser convencido do contrário. Seja pela maciez das palavras ou pela dureza das lâminas. Olha. Subjulgar oposição ou pedir união? Mais relação com todo mundo ou... Vamos subjulgar oposição. Vou ganhar um anel e menos manutenção. Perfeito. Facção destruída? Caramba! Destruíram uma facção ali, bicho. Ahn... Cadê nossas... Nosso exército? Eu não tem... Eu não criei treta com ninguém por fazer essas escolhas não, né? Eu espero que não. Ahn... Vamos vir pra cá. E vamos pegar esse exército aqui das hostes. Mandar direto pra cá. E vamos começar um ataque aqui em Calidônia, né? E a gente começa a tomar essa região aqui, ó. Termic, Thion, Calidônia. A gente unifica toda essa região aqui. As hostes não podem receber reforço, mas podem receber bônus. Aqueles bônus roubados. Vamos lá. Sacrifício de Jebeleizes. Ou a gente faz no próximo turno? Acho que é bom fazer no próximo turno. No turno que a gente ataca, né? Vamos mandar embora uns caras aqui? Ahn... Vamos mandar embora os machadeiros, que os machadeiros são horríveis. Eu não gostei dos machadeiros. Eu acho que eles são terríveis. Vamos mandar embora esse cara aqui. Eu quero recrutar... Arimaspoi caçador. Acho que eu vou recrutar mais um Arimaspoi caçador. Pra formar aqui o grupo todo. Deixa eu ver... E eu acho que eu vou recrutar uns montanheses, cara. Os montanheses têm mais moral e mais dano. Só que o dano deles não é perfurante. Ou não? Espadachim, vai. Pronto. Recruta os dois espadachim. E é isso. Eu queria ter Arimaspoi cavaleiro, né? O que eu preciso ter aqui? 285 de ouro? Ahn... Eu acho que eu posso ter. Vamos lá. Eu quero já pegar os Arimaspoi forte. Cadê? Cadê? Vamos lá, Troia. Vocês querem bronze? Permuta única. Deixa eu ver. Vocês querem bronze? 300 de bronze por 300 de ouro? Vou aumentar um pouco o bronze pra vocês. Nossa Senhora, Troia. 1000 de bronze. É um sacrifício bom isso aqui. A gente vai estar ganhando... A gente vai estar ganhando o suficiente pra manter o exército forte. Vamos lá. No próximo turno a gente vai ter os cavalos bem poderosos aqui. Ih, maluco. Ih, vai ser bom. Vamos lá, Rizzo. Você ganhou um anel novo. Cadê? Montaria? Não. Égua? Não. Anel trace. Influença. Égua de Diomides da Trássia. Quando tá em carruagem... Só ganha bônus quando tá em carruagem isso aqui. Eu vou colocar o... Motivação e satisfação. Deixa eu ver. Motivação e influência. Eu vou colocar no outro herói esse anel. É melhor. É melhor tá nesse cara aqui. Pronto. Motivação, arma... Tá bom. GG. Esse cara ganhou mais motivação aqui. Ótimo. E... Vamos lá. Cadê o nosso exército? Todo mundo correu da gente. Por que ninguém nos atacou aqui? Eu fico sempre chateado com isso. Vamos lá. Eu tô muito triste com isso. Tem um exército forte do inimigo aqui. Talvez eu devesse botá-los pra passar fome. Vamos lá. Talvez eles não vão nem nos atacar. Né? Fazer o quê? A mulher fez sabotagem com a gente ali, ó. Desgraçada. Tem problema não. Vamos vir pra cá. As hostes podem saquear? Podem. Vamos vir pra cá. Como é que é a nossa relação com esse inimigo aqui do lado? Ele é tranquilo com a gente? Ele não é amigo de ninguém? Lobo solitário? Desculpa, meu amigo. Guerra com você. Eu não vou chamar meus aliados, não. Ou eu chamo. Eu vou chamar, vai. Pronto. Eu vou chamar pra eles não ficarem ali que nem otário. Sem fazer nada. Vamos vir pra cá. Próximo turno, Calidonia será minha. Eu vou ter ouro. Ha, ha. Ouro, ouro. Ouro. Eu tô sem comida pra fazer isso aqui. E eu tô deficitário de recurso. Eu espero que isso seja uma discussão produtiva. Você me dá comida? 4 mil de comida por... 200 pedras. 200 de bronze. E... 50 de ouro. Não, caralho. Deixa eu ver aqui. Não precisa ser tanta comida também, né? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. 2.800. Tá bom. Perfeito. Isso faz com que minha comida dure mais tempo. Eu vou precisar de muita comida pra personagens e grupos, né? Vamos fazer um ritual aqui. Vamos lá. Sacrifício de Jebelezes. Pronto. Durante 4 turnos a gente vai ter moral pra caramba e Replenish. No próximo turno a gente vai conseguir muita comida saqueando essa cidade aqui. Herói não movimentado? Ah, é verdade, né? Esse herói aqui não se movimentou ainda. Vamos descer até aqui. Em Migdon gera muita comida. É justamente o que a gente precisa pro nosso exército. Será que eu devo ruxar? Eu vou ruxar. Migdon é a capital dos caras. Eu preciso ruxar a capital deles. Vamos lá. Ok, esse cara quer... Tá bom, vamos fazer um tratado com ele pra não ficar sem comida. Olha só. Atacaram justamente o nosso exército que veio ruxar? Sério? A gente vai tá cansado pra lutar com eles, mas vamos lá. Vamos dar aquele save, Maru. Sacanagem, né? Sacanagem, mas vamos lá. E... Vamos lá. Vamos vir pra cá onde tem pedra. Cala a boca, cara. Toda hora o advisor fala. Toda hora, por causa desse maldito save que eu perdi. Agora o advisor vai ficar falando toda hora. Vamos vir aqui com o cavalo. Vamos botar esses caras aqui. Vamos botar esse maluco aqui atirando. Vamos botar os arqueiros aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos botar dois espadachins aqui. Você aqui. Vai dar tudo certo aqui. Bota esse arimaspoi aqui. Esse arimaspoi aqui. O general aqui pra atirar. O grifo a gente vai usar em conjunto com os caras pra matar as ranged units deles. Eu acho que eu tenho vantagem. Sinceramente. O que esse cavalo tá fazendo aqui? Vem pra cá. Cavalaria passa por aqui. Os arqueiros vão meter tiro lá na frente. É a melhor coisa que a gente faz. Vamos lá. O grifo dá a volta. Eu acho que eu tenho como colocar... Eu tenho como colocar armadilha. Não tem como colocar. Coloquei. Eu coloquei armadilha aqui. Charge aqui. Charge aqui. Aqui a gente vai apanhar se a gente não fizer alguma coisa. Vamos lá. Vamos vir aqui. A moral dos caras tá indo embora aqui, doido. Vamos mirar ali. Eu acho que a gente ganhou aqui. Desse lado aqui. Droga. Droga. Recua pra cá. Vem esse Arimas Poi Spearman aqui. E vamos ficar mirando ali na frente. Essa cavalaria aqui tá fazendo merda. Mas eu tanquei. Segurei. Vamos lá com o grifo. Esses Arimas Poi Hunters aqui tem que tacar lança nos caras. Senão a gente vai perder. Segura aqui esses caras. Vem pra cá com os arqueiros. Senão a gente vai perder aqui. Feio. Aqui os caras não conseguiam. Olha isso, doido. Por causa da nossa falta de moral, a gente não conseguiu segurar os caras. Os montanheses não largam. Eles são tipo cachorro. Os montanheses, eles não largam. O personagem, eles não param de atacar, cara. É impressionante, cara. Boa. Aqui parece que a gente ganhou aqui. Vamos lá, grifo. Boa. Conseguimos aqui. Conseguimos aqui. Ganhamos aqui. A cavalaria tá toda fodida. Vamos correr. O líder deles também tá ferrado. Tão matando esses Arimas Pois aqui. Essa cavalaria aqui. Beleza, tamo ganhando aqui. Arimas Pois Hunters. Beleza, vamos segurar aqui. Botamos pra correr aqui com o grifo. Mata aqui. Caramba, não sei como a gente tá segurando isso aqui, mas tamo conseguindo. Victory is close enough to taste. Vou meter flechada nas costas dos caras aqui. Eles tão morrendo, aos pouquinhos. E a gente também. Por algum motivo esse grifo... Cala a boca, velho. Por algum motivo esse grifo não resolveu fazer merda aqui. Vamos lá. Vamos atirar aqui nessa direção. Tamo ganhando aqui. Beleza. Esse nem era o nosso melhor exército. A gente conseguiu ganhar essa treta aqui. Vou matar esses caras aqui. Meus guerreiros tão voltando aqui. Por que que o grifo tá bugadaço? É bugadaço isso aqui, né? O grifo tá tipo ultra bugado aqui, indo pra um lado e pro outro, que não deveria. Ah é, tamo matando. GG, cara. Ah, vitória, maluco. Pegaram a gente desprevenido. A gente deu uma surra neles ainda. Ok. Ok. Vamos pegar motivação. Vamos matar eles e pegar motivação pro herói. Atacaram a gente de novo, cara. De novo atacaram a gente, cara. Mandaram mais um exército pra cima. Caramba, maluco. Beleza, vamos lá. Tá pra ganhar isso aqui ainda. E vamos lá. Se o inimigo vier nos atacar por aqui, por esse vale da morte aqui. Cala a boca. Eu posso vir por aqui. Esse advisor tá enchendo o saco, mano. Tá enchendo muito o saco. Depois que esse save deu essa bugada. Esse advisor só encheu o saco. Vamos vir aqui com os Arimas Poi. Eles colocam armadilhas. Vamos vir até aqui na frente. Botar duas armadilhas aqui. Pra poder matar o máximo de inimigo que a gente conseguir. E vamos atropelar aqui. Vamos atrapalhar os caras aqui com a cavalaria. Vamos correr aqui. Jogar umas lanças aqui. Atrapalhar os caras aqui. Fazer eles atrapalharem a gente. Vamos lá. Bota a armadilha aqui você. Esses aqui escondidos vão fazer alguma coisa. O grifo. Voa aqui e grifo. Recua aqui, Arimas Poi Hunters. Bota a armadilha aqui vocês. Esses aqui recuam já pra cá. As armadilhas vão matar ou não? Ah lá, tá matando. É mole? Tá matando, cara. As armadilhas. Eu não tinha ideia. Vamos vir pra cá por trás com os nossos caras aqui. Ataca aqui e grifo. Desce aqui e grifo. Você ataca aqui. Vem pra cá. Se eu fizer tudo certo aqui, eu mato esses caras aqui. Senão eu vou perder feio e é isso aí. Senão a gente só perde feio, tá ligado? Ataca aqui. Ataca aqui. Parece que a gente botou um pra correr aqui. Não tô... Não tô crendo, mas a gente botou... Botou uns caras pra correr aqui. Vamos lá. Mira aqui no meio. Mira nesses malucos aqui. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Se der pra ganhar, ganhamos. Se não... Tá voando lança aqui nas costas dos caras aqui. Eu acho que vai dar merda isso aqui. Vamos lá. Beleza, botamos inimigo pra correr aqui. Mas estamos perdendo. Não adianta. O grifo já morreu. Ele não conseguiu fazer nada. Eu vou dizer que quase que a gente ganhou isso aqui, hein? Faltou pouquinho pra gente ganhar, maluco. Se nosso exército não tivesse tão enfraquecido, tão enfraquecido, a gente ganhava desses malucos aqui. Mas... Mas... Mas a gente perdeu. Nossa herói caiu. Morremos com mais um herói, cara. Só derrota, doido. Quase que a gente ganhou isso aqui. Ah, se tivesse mais vida. Se tivesse mais HP, eu ganhava essa merda. Derrota acirrada. Filho da mãe, cara. Se fosse uma batalha só, enchente... Ah, você tá de palhaçada comigo. Você tá de palhaçada comigo que deu uma enchente aqui. Tá, vamos lá. Se fosse uma batalha só, galera, eu teria ganho bonito, sabe? Mas o cara, do nada, mete outra batalha. Vamos lá, Calidonia. Você é minha, Calidonia. Sério? Você tá de brincadeira comigo? O cara tá aqui dentro? Não. O cara entrou aqui na Calidonia. Tá. Que estranho, não tem nenhum exército. Acho que é... É bônus da facção, provavelmente. Esses aqui já eram. Esses aqui vão morrer de fome. Vão morrer tudo na batalha. Vamos lutar contra eles? Eles estão enfraquecidos? Eles deviam ter atacado a gente. Vamos lá. Eu vou atacar com os gigantes aqui. Cala a boca, velho. Toda hora o Advisor fala alguma coisa, cara. Sabe o que tá faltando? Eu não pedi uma prece pra Zeus, cara. Eu tô esquecendo dos deuses. Oh, meus deuses. Eu acho que eu vou matar todas essas arpias aqui atrás com o meu grifo. Eu vou cair na porrada com as arpias. No ar ele é imbatível, que eu saiba. Então eu acho que eu ganho. Vamos vir aqui com esses cavalos aqui? Tacar lança nos malucos. Vamos lá, gigantada. Giants! Eu adoro. Eu adoro essa fala deles. Vamos vir aqui. Eu vou bufar os gigantes com o Rizzo e vou charjar ali. Mas só quando chegar a hora certa. Vamos lá. Se vocês ouvirem buzina de carro, o Rio de Janeiro não é pra amadores, tá? O negócio aqui é complicado. Vamos lá. Se aproxima aqui também. Tamo ganhando aqui. Acho que eu não vou nem atirar desse lado aqui, mano. Vamos lá. A gente mata esse cara aqui e os gigantes vão exterminar. Cadê os outros três gigantes? Era pra estar todo mundo num grupo só, o gigante ficou solto. Que estranho. Eu vou matar esse cara aqui pra ele não fugir. Se ele fugir, vai dar pro... Na real, eu vou pra cá com o Rizzo. Vamos pra cá. Grifo, meu nobre. Ah lá, ele matando as arpias. Ele matando todas as arpias. Comendo as arpias no céu. Comendo elas na porrada. Pronto. Buffa todo mundo aqui. Putz, tá bugado aqui. O comandante, o Rizzo, mas a comitiva dele estão bugados aqui. Pronto, vamos vir pra cá. Agora voltou ao normal. Esse cara que vai morrer. Vai tomar muita lança na fuça. Pronto. Acabou. Cala a boca! Vamos lá. Continua matando as arpias aqui com o grifo. Mano, é como... É como aquele... A abertura do... Como é que é o nome do jogo lá? O... O da Capcom. Que o dragão começa comendo as arpias no céu. É o Dragon's Dogma, doido. Esse grifo voando ali pelo céu comendo os bichos é Dragon's Dogma total. Deixa eu dar um debuff nesses espadachinhos aqui. Pra eles lutarem mal. Enquanto os gigantes estão comendo eles na porrada, literalmente. Quase literalmente, né? Vão vir aqui. Porradaria total. Cadê o grifo? Já matou as arpias, grifo? Mata aqui, grifo. Surra! Aqui a gente ganhou. O exército aqui só tacou... Só tacou as coisas aqui dentro. E a gente arregaçou todo mundo que tava aqui na porta. Foi isso. Não precisamos fazer nada aqui. Cala a boca, velho. A Aristeia tá quase ativando aqui. Aqui a gente tá ganhando aqui dos caras. O grifo matando as arpias, cara. É muito maneiro. O grifo tá no céu devorando elas. Ele já matou quantos aqui? Só matou 34, né? As arpias são muito fraquinhas. Todo bugado. Olha isso. Olha isso. Vamos matar esses arqueiros aqui porque o grifo tá bugado ali. Vamos vir pra cá. Vamos ativar a cura de gigante. A regeneração. Vamos charjar aqui com o Rizzo. Beleza, grifo. Porrada, grifo. Bufa a moral em área. Dá o grito. Acho que é isso. As arpias estão tudo no ponto lá de captura. Eu não vou capturar, mas eu preciso matá-las o mais rápido possível, né? Os gigantes se curaram praticamente todos aqui. GG, ganhamos. GG, galera. Eu deixei a cavalaria morrer aqui de trouxa porque eu podia ter matado todo mundo aqui. Vamos lá. Meu grifo vai lá pra cima comer um churrasquinho de galinha ali. Uns espetinhos de frango ali. Vamos lá, gigantes. Gigante pela própria natureza. É belo, é forte, impávio, um colosso. Mata aqui. Tá o debuff ali. Pronto, acabou. GG, maluco. O grifo nem precisou comer as arpinhas. Ótimo. Graça de Zeus. Ótimo. Esfoliar e ocupar? Eu acho que vale a pena. Vamos lá. Ok, facção destruída. Acabamos com os caras aqui. Vamos consertar isso aqui. Essa cidade aqui vai ser minha no próximo turno. Eu vou tirar isso daqui. Eu vou desfazer esse prédio aqui. Ou, na real, Kition. É um lugar que eu preciso de madeira e, ao mesmo tempo, preciso de unidade. Deixa eu vir aqui. Nos rituais. Eu vou desfazer esse prédio aqui pra gente ganhar bônus de divindade. Tirar o bônus de divindade, que ele é desnecessário no momento. Opa, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Eu não posso desfazer a oferenda com Zeus. Por um motivo muito simples. Ela tá quase nível 3. É melhor deixar ela upar de nível. Vamos pegar outra oferenda aqui. Mais um pra todos os recursos. Mais nível. Olha. Eu acho que mais um pra todos os recursos é bom. Se eu tiver pedra, né? Mais 5% pra todos os recursos é uma coisa boa. Vamos vir aqui com esses caras aqui, permuta única. 500 de pedra por... O que você quer, meu amigo? Você quer ouro? Você quer bronze? Vamos dar um pouco de bronze pra ele, vai. Perfeito. Vamos lá. Pedra pra caramba, bronze. Vamos fazer um ritual bom aqui, vai. Semeleia, pronto. Esse ritual vai me dar bastante recurso. Eu vou recuperar tudo que eu entreguei pro cara no próximo turno. Bom, ponto de habilidade para o Rizzo. Sede de sangue, herói ganha ira passivamente, violador, prece para as altas. Esses são os deuses antigos, né? Ahn... Olha! Em volta de mim, afeta os inimigos, presságio, menos moral. Isso é bom. Isso é bom. Prece pra pena, prece pra... Olha, acho que eu vou pegar arma pesada, dano perfurante pra ele. Sede de sangue é bom, mas eu tenho tanta habilidade pra ativar que eu não vou precisar de uma passiva pra ativar habilidades, né? Agora... Ai, carai, não. Com certo aqui... Vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar uma unidade de machadeira embora, porque eles são horríveis. E eu vou recrutar uma carruagem. Pronto, carruagem leve da Trácia. Eu realmente preciso de carruagem nessa campanha. E vamos lá. Vamos pra saideira, galera. Vamos vencer essa batalha aqui, da cidade deles? Vamos dar uma surra nesses babacas aqui. Aê, vamos lá. Eles receberam reforços que eu acho que eu posso massacrar aqui. Sem dó. Vamos vir aqui pra frente com o nosso exército aqui. Esses reforços inimigos aqui, eu acho que eles perdem pra gente. Eles vão pra cidade? Olha que covardes, mano. Na moral, eu acho que eu consigo matar uns caras aqui no caminho. Vamos ver. No que eles começarem a tomar flechada, esses montanheses, eles vão começar a vir pra cima. Sabe o que eu acho que aconteceu nesse jogo? Esses caras deviam estar no modo emboscada. Ou eles deviam estar, tipo, muito longe. Aí, quando a gente estartou o combate na cidade, a gente agrou eles. Mas não deveria ser, não deveria ter combate com esses caras aqui. Eles deveriam estar bem longe da cidade pra... Pra ter combate com a gente. Vai entender. Vamos vir aqui. Eu vou vir por trás aqui, que acho que é o caminho que tem mais espaço pra gente massacrar eles aqui. Eu acho que, como de padrão, ele vai entrar na cidade, né? É aquela merda que os caras sempre fazem. Eles entram na cidade. Vamos lá. Lanceiro vai acabar com os caras aqui. Ah, mirou no general. Ah, tem problema, não. Pode mirar. Vamos charjar aqui com os nossos lanceiros. Ah, são seguidores de pan. Agora faz sentido. Esses caras aqui são seguidores de pan. Por isso que... Por isso que tá tão complicado lutar com esses caras aqui. Vamos vir pra cá. Corre pra cá, lanceiro. Uh, corre pra cá. Corre pra cá pra não se fuder. Vamos começar a atacar a lança aqui no meio. Eu acho que funciona, hein? Vamos mirar nos trovadores belicistas. Eu acho que a gente acerta lá atrás. Vamos ver. Aê, tá pegando, tá pegando, tá pegando, tá pegando, galera. Por exemplo... Olha, tá pegando bem ali atrás as lanças. Tamo ganhando. Charge aqui. Ih, chegou uns malucos por trás aqui. Ferrou. Corre pra cá. Aí é foda, né? Chegou uns malucos por trás aqui. E aí deu problema pra nós. Vamos vir aqui. Vem vocês aqui enquanto esses aqui caem na porrada. E esses malucos aqui correm pra não morrer. Olha isso, cara. Eles não param, velho. Eles não param. Os caras não param de vir pra cima. É o inferno. Vamos vir pra cá com os arqueiros aqui. Talvez eu tenha que tomar a cidade com o meu general aqui. Vamos lá, vamos mandar usar. Olha aqui, olha aqui. Olha esses caras aqui. Vão tomar flechada aqui. Mata aqui. Mano, eu tô cansado desses malucos aqui. Olha isso. Vou começar a meter lança aqui. Vem pra cá. Não foge pra lá não, cara. Tá muito longe, cara. Vai nos seguidores de pan, mata eles. Boa. Pegou aqui, avança aqui. Conseguimos segurar aqui. Dividir o exército não é uma boa ideia, mas a gente consegue segurar. Vamos acabar com os seguidores de pan. Por que esses arqueiros pararam aqui? Aê. Eu esqueci que eu tinha mandado matar os caras aqui por algum motivo. Ahn... Tem uns caras muito loucos aqui que a gente tem que matar agora. O nosso líder é muito forte pra morrer. Boa. Acabamos com os caras aqui. Caramba, eu não acredito nisso, cara. A gente tava ganhando essa merda aqui, hein. Desse lado aqui era nosso. A gente começou a perder do nada. Beleza. Tá bom. São esses malditos trova... É, esses caras aqui que dão trabalho, hein. São esses malditos aqui, cara. Uh, rally. Vamos vim pra cá. Se a gente não matar esses caras aqui, fudeu. Vem pra cá. Vem pra cá. Atira aqui. Tem que matar esses merdas aqui, cara. Tem que matar esses caras aqui. Esses caras tem que morrer. Atira, nojento. Tá de costa por quê? Mata esses trovadores aqui. Boa, tá morrendo um monte. Se não fosse aquela flanqueada braba que a gente levou, a gente tinha ganho isso aqui. Essa, essa... Essas caramuças aqui do lado. Os caras não fogem, não, velho. E lutam até morrer, cara. O que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Vem pra cá, todo mundo. Os caras com a vida baixa... Simplesmente fugiram. Passaram daqui, doido. Vamos ir pra cá. Victory is close enough to taste. Tamo ganhando. O general deles ativou a aristia. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto e vai morrer todo mundo, cara. Vai morrer todo mundo pra aristia. Não tem o que fazer, não. Eu espero que as unidades que tão morrendo fujam. Pra gente não ter problema com morte aqui. Porque aí, no que as unidades fugirem... Vou mirar tudo nesse cara aqui. No que as unidades só fugirem... A gente não perde elas e não precisa repor as hostes. Que é o que eu não quero fazer. Aê, ganhamos. GG, doido. Aê, toma. 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 E eu não perdi nenhuma unidade, hein. Vamos lá. Vamos só pilhar. Ocupar é só com o exército, né. Nível de culto com Zeus subiu bastante. Não dá pra fazer uma prece porque a gente tá sem grana. Ocupar a Calidonia não é possível com esse exército aqui. Só será possível com o exército principal, né. Vamos erguer um cara aqui. Recrutar um herói aqui. Vamos lá. Recruta esse cara aqui. Esse cara aqui... Talvez uns montanheses. Deixa eu pensar. Pronto. Mete os montanheses aqui. E a gente ocupa os lugares no próximo turno com esse cara aqui. Eu pensei que eu pudesse ocupar com as hostes, mas eu não posso. Eu tava errado. I was wrong. Deixa eu ver. Mais moral, mais defesa. Vamos saquear. Saquear a província inimiga. E no próximo episódio... A gente continua o nosso massacre pelas terras inimigas, galera. Obrigado por terem assistido e... Fui!